Isto é uma produção de Amíbia! Se calhar no vídeo de hoje fazemos uma pequena pausa no futebol e falamos de atualidade. Não precisa de ser uma pausa tão grande como a que o Ronaldo fez com os golos, mas sim uma coisa breve e um pouco mais séria. O conceito de hoje vai ser um bocadinho diferente. Vamos só fazer desenhos para irritar o Putin, vai ser infantil, vai ser brejeiro e depois vocês só têm de partilhar. A 21 de Fevereiro de 2022, a Rússia invadiu a Ucrânia. Quando acaba uma pandemia que durou dois anos, começa logo uma guerra na Europa, que é para não ficarmos assim mal habituados. É que literalmente nem sequer tivemos uma semana de descanso. Tudo isto porque um ditador sem qualquer consideração pela vida humana acha que a Rússia não é grande o suficiente. Putin lá espetou uma peta ao povo russo, dizendo que a Ucrânia estava cheia de nazis ou de digimons ou lá o que é e que era melhor invadir a Ucrânia para não correr o risco de, no futuro, serem evadidos pelos ucranianos. Então, mas claro que sim, e logo a seguir Moçambique vai ganhar o Europeu. E se não tivermos cuidado, o Peru vai colonizar Saturno. A Ucrânia tem resistido com coragem e, como pode, às investidas do maior financiador da extrema-direita europeia, mas infelizmente o pesadelo ainda parece estar longe de acabar. O ex-comediante Zelensky, atual presidente ucraniano, tem sido a cara da luta contra Putin, dando o exemplo e lutando nas ruas ao lado dos militares contra os invasores russos, provando de uma vez por todas que o João Quadros não é o único humorista com jeito para a porrada. No início, as sanções à Rússia foram muito brandas, mas devido a uma pressão pública sem precedentes, têm vindo a aumentar gradualmente, deixando a Rússia cada vez mais só com esta invasão caprichosa de um louco sanguinário. As sanções vão prejudicar o povo russo, essencialmente de forma económica, provavelmente também não poderão viajar e até já foram excluídos de várias competições internacionais a nível de desporto. É verdade que muitos russos não têm culpa e certamente estão contra esta guerra, mas é um mal menor esta pressão para que a Rússia retire imediatamente as suas tropas. Putin já ameaçou o mundo, em particular a Finlândia e a Suécia, numa tentativa de impedir que estes dois países se juntem à NATO. Ninguém sabe se Putin vai ficar só por aqui ou se pretende invadir outros países e recuperar as fronteiras da antiga União Soviética. É preciso continuar a fazer pressão da forma que conseguimos, marcar presença em manifestações ou até usar as próprias redes sociais. Não que isso vá fazer com que o Putin mude de ideias, mas porque pode pressionar os governantes dos outros países a tomar mais medidas e de forma mais rápida, tentando assim sufocar a Rússia e forçá-la a parar de lutar e acabar a guerra. Porque se forem os ucranianos a parar de lutar, certamente que o final não será este. Estamos solidários com o povo ucraniano, ao qual enviamos um grande, grande abraço e desejamos a maior das coragens e forças para enfrentar este pesadelo. Nós voltamos para a semana, esperemos que com melhores notícias. Bye, bye! Sous-titrage Société Radio-Canada